É o voto em branco, né? E é também a abstenção, é também essa ideia de que alguém vai sempre falar por você, né? Que é um, é um, é uma das maiores absurdos, assim, um dos maiores pecados da esquerda. Essa ideia de que a galera pobre, a galera periférica, vai ser tutelada, sabe? Não tem agência política, não tem voz, não tem desejo, não tem visão, não tem alternativa, não sabe resistir, não tem solidariedade. Que é tudo o que essa galera tem pra ensinar. E aí ela é desprovida de tudo isso e alguém olha pra elas como... Eu vou fazer isso por vocês. Eu vou te pastorar, né? É um bando de ovelhas pra ser pastorada numa direção. E, né, depois a história vai mostrar o que acontece quando isso é feito. O problema é que é 2022, a gente tá às vias, às vésperas, né? Falta pouco mais de um mês. Um mês. E essa discussão ainda tá viva. Essa postura de um setor da esquerda que olha pro pobre e fala, né? Tipo, não, tem que votar assim pelo pobre. E aí você fala, gente, mas quando foi o pobre? Onde vive? O que come? Como se reproduz? Fala do pobre como uma abstração teórica. A classe trabalhadora, o pobre. E aí você fala, gente, mas... As massas. Tá uma esquerda mais classe média, você acha? Total. Esse é o discurso produzido por uma esquerda classe média. Tem uma coisa muito bacana que o Vladimir Safat, ele fala, que agora ele tá candidato também a deputado federal e ele é um professor da USP. E ele fala, a esquerda, aqui no Brasil, em algum lugar, ela é uma experiência da classe média. É um experimento da classe média. Que através de uma possibilidade, que costuma ser universitária, se radicaliza. Que aí vai ler, vai descobrir, e aí começa a se radicalizar. Existe essa fatia da esquerda que vai se radicalizar via teoria, né? Existe uma outra fatia da esquerda que vai se radicalizar via vida, né? O problema é que o processo de radicalização, ele não tem lado, né? Hoje, o que a gente tá vivendo no Brasil é que o Bolsonaro, em muitos lugares, o bolsonarismo, ele captura essa ideia de radicalidade. Quando ele se apresenta, lá no início, como antissistêmico, vai acabar com tudo, vai mudar tudo, os caras são todos iguais, eu não sou do centrão, eu não vou fazer acordo com... Ele está se apropriando de um discurso radical, né? Uma radicalização. Eu vou derrubar o STF, eu vou fechar o Congresso, eu vou... Alguém que tá escutando isso, tá pensando, olha, Tem alguém falando sobre ir até a raiz de um problema. Agora, se isso é só um discurso vazio, se essa raiz é a raiz de um problema, se esse discurso vai encontrar sustentação na... Isso tudo são outras N mil questões, né? Que o bolsonarismo tá muito longe de fazer. Mas o bolsonarismo, ele representa uma ruptura conservadora e reacionária. Então, esse discurso, que aos poucos vai sendo desapropriado da esquerda, do campo da esquerda, e que gradativamente, à medida que ele se radicaliza por um lado, ele vai produzindo na esquerda um reformismo fortíssimo, né? Tipo, o nosso cenário agora é a ideia de uma esquerda conservadora. Moderada. Isso. E conservadora no sentido, conserve o STF. Legalista ao extremo. Então, tipo, tá uma esquerda assim, querendo assim, vamos fazer... Uma esquerda, mas... Querendo fazer uma parceria com a direita. Tipo, assim, se eu ganhar... Se parecer com a direita. É. Eu vou... Eu vou tá com vocês também. Então, e... Eu vou governar também pra vocês. Tem um outro professor lá da USP, que é o Alisson Mascaro. Vamos. Tô fazendo aula com ele. É. Ele é do caralho. E... Ai, se me der essa bola. Não, tô brincando. Epa! E aí, ele faz uma brincadeira, uma piada, né? Que ele fala, a esquerda, no Brasil, é de direita. E aí, ele tá falando sobre isso, né? Bom, se não vai mexer no agronegócio, se não vai falar sobre demarcação massiva das terras indígenas, se não vai falar sobre a reversão dos quadros de pauperização, se não vai falar sobre a produção efetiva de uma educação pública de qualidade, se essas não serão as pautas, ainda pode chamar a esquerda? Aproveitando isso, eu queria perguntar... Pedi pra você comentar, que eu li, né? Que eu sei muita coisa sobre você, então eu vou perguntar pra você falar pras questões que não a gente conhece, né? Que você falasse sobre o artigo que você escreveu pra Carta Capital justamente sobre isso, né? E principalmente qual foi a repercussão que teve ali por... Nos bastidores, nos comentários que você recebe, porque a gente recebe muito ataque no direct que ninguém vê, né? Pra você falar sobre qual foi a repercussão... Sobre o texto e a repercussão daquele texto que você falou que... Eu esqueci o título, mas que a esquerda... Não existe diferença entre a esquerda e a direita na política institucional. Institucional, né? Que é essa a ideia. Eu fiz esse... Eu escrevi esse artigo, eu escrevo uma coluna mensal na Carta Capital, e eu escrevi esse artigo à medida que a gente estava vendo a federação do PSOL com Rede Solidariedade. Sustentabilidade. É, Rede Sustentabilidade. E aí, isso na época, né? Me pegou de um jeito, assim... Foi um dos maiores machucados que eu tomei, assim, acho que esse ano. Porque eu sempre estive muito próximo de algumas correntes do PSOL, tentando, dentro das minhas possibilidades, ajudar a construir, debater, divulgar, difundir, estar lá nos encontros, participar do grupo de estudo, tararã. E aí, uma dessas correntes, ela foi uma corrente que ela vota pela federação. O que significa federação? É, no Congresso, esses dois partidos, eles vão atuar como um. Então, eles se unem em um novo partido. Rede é o partido chamado do capitalismo verde. Então, é uma ideia de dar uma face mais humana ao capitalismo. Mas, sem fazer as disputas que precisa. E a ideia do PSOL, como o PSOL surge? O PSOL vai começar a surgir quando, no primeiro governo PT, depois de ter sido eleito com amplo apoio popular, o Lula, esse primeiro governo Lula, aprova uma reforma da Previdência. Então, e aí é sempre importante os termos que a gente usa para discutir isso. Porque quando a gente fala reforma da Previdência, suando assim, não soa como nada. Porque reforma parece uma coisa bacana, né? Vou reformar minha casa. Vou reformar a rua. Tudo que é reforma é bom. Nossa, Deus me deu uma de graça. Quem dera. Só que não é reforma. É desmonte. Essas reformas que vão sendo feitas no Estado, elas vão sendo feitas para atender interesses específicos. E aí, esses interesses, por exemplo, as reformas previdenciárias, se elas não mexem no privilégio dos andares mais de cima, se os andares de cima vão continuar, podendo se aposentar com salário integral, com seus benefícios, com... Se esse andar não é mexido e só mexem para os outros andares, se vai aumentar o tempo de contribuição. Se as pessoas vão agora com o aprofundamento, né? Da reforma, depois do Temer, a ideia de se aposentar para a classe trabalhadora, ela desaparece. A ideia de que um dia você vai ter o seu provento garantido e vai poder, depois de ter ajudado a construir o país durante 60 anos... Agora é 75. Agora você vai ter que comprovar com carteira assinada. Mas não tem mais carteira assinada. Então, lá, no primeiro governo Lula, isso vai acontecer. E aí, quando isso acontece, tem uma ala do PT, uma ala gigantesca do PT, que está falando, Jesus, mas é isso? É para isso que elegemos? É para isso que o povo votou? E aí vai ter um racha interno, e tem várias figuras importantes dessa época, a Heloísa Helena, a Luciana Genro, que vão começar a formar essa outra ideia de uma esquerda, né? Que quando começa, começa mínima, micro, né? Que é o PSOL. E aí é muito estranho, né? Porque, de algum jeito, a gente vê esse PSOL que decide do PT, e aí vai dar uma grande volta, né? Vai ir dobrando, eleição a eleição, e dobrando o seu número de assentos no Congresso, e agora, de alguma forma, volta para dentro do PT. Volta para dentro do PT no sentido, ah, não apresentaremos uma candidatura presidencial, enfim, com todas as questões que a gente sabe. E aí, lá dentro do PSOL, é uma disputa também. Teve desfiliação em massa. Teve o rompimento de correntes em massa. E existe uma galera que ainda está lá, que ainda está trabalhando pela radicalidade desse partido. Só que o que foi decidido, e aí os processos de decisão foram bem esquisitos, o tempo para debate foi muito esquisito, foi uma coisa super feita às pressas. A galera conta com muita tristeza, que estava lá dentro desse processo. E o texto vai ser feito aí. Então, nessa percepção de que, olha, institucionalmente, depois de eleito, depois de dentro da máquina, as diferenças que você vai ver, na maioria das vezes, elas se apresentam como discursivas, como morais, como... Então, é pensar o nosso cenário agora, por exemplo, para governo de São Paulo. O que a gente vai ver é o Haddad, apontando como preferido, e esse governo Haddad fazendo... Bom, a vice-presidência do Alckmin, e aí um dos motos da campanha do Haddad é que São Paulo está cansado de mais de vinte e tantos anos da gestão do PSD... Gente, mas... Quatorze foi do Alckmin. Quatorze foi do Alckmin. E fora quando o Alckmin estava de vice, né? Se somar tudo, passa de vinte. Então, o povo está cansado, mas se está cansado, por que que... E aí o Márcio França, que foi vice do Alckmin na chapa, agora está todo mundo junto. A ideia desse texto é falar, olha, se a gente se pleiteia como outra coisa, cadê essa outra coisa? Existe diferença na gestão? Então, sem sombra de dúvida, né? É impossível comparar... Quer dizer, impossível não é. Mas não é... Ah, é uma escolha muito difícil. Não tem nada disso. Mas é a ideia da demanda de uma radicalidade, da demanda de um avanço, que por essa via não se coloca. Você não acha que os partidos foram perdendo essa radicalidade? O bolsonarismo veio tão forte que deu nisso aí que você está falando, juntou todo mundo nesse balaio aí só. De certa forma, Big. Fico pensando que talvez a forma de pensar essa questão seja... E aí a última coluna que eu escrevi para a Carta Capital, eu falo de um tripé do bolsonarismo, que ainda é o que mantém o bolsonarismo de pé. E aí esse tripé... Seria. Ele... Esse pé da frente é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, é a milícia, é essa luta por um Brasil ideal do passado. A nossa incapacidade de pensar futuro resulta em olhar para trás. E isso é um dado. Toda vez que a gente, como sociedade, não consegue olhar para frente, a gente olha para trás. O slogan da campanha do Lula é o Brasil feliz de novo. A ideia é que seria possível retornar a um cenário de 2003, em 2023, sem a China locomotiva do mundo comprando commodity na velocidade... Enfim, o cenário macro-político, macro-econômico não é o mesmo. Não voltaremos ao Brasil. dizer, ah, é importante agora lutar pela defesa da democracia. Que democracia? Democracia invertida. E aí é importante voltar para essas questões, né? Se você for para os bairros pobres, se você for para as periferias, se você for para o Brasil profundo, falar para as pessoas, olha, a gente tem que lutar pela defesa da democracia. A galera vai olhar para você e falar, como assim, por exemplo? Nunca nem vi isso aí. Como que é democracia quando entram no meu bairro matando? Entram dentro de casa, não tem privacidade. Como é... Na biela, na favela, tirando em criança. Como é democracia com todas essas chacinas? Como é democracia com todos os direitos tomados? Como é democracia se o dinheiro público para a educação vai ser investido também nos grupos de educação privada? Se esse dinheiro não é para contratar mais professor, abrir mais vaga em universidade, é diminuir o absurdo do vestibular? E aí, de novo, né? Então, esse tripé, ele tem essa frente bolsonarista que tem a ver com isso que a gente conhece do Bolsonaro, que é esse Bolsonaro que se apresenta para o público e se apresenta para o público como esse disruptivo político que fará uma grande mudança. Não tem grande mudança nenhuma sendo feita. o outro pé do tripé ele está apoiado num sentimento de carência. Essas duas são carências porque o bolsonarismo é a carência de uma radicalidade. Então, o Bolsonaro nos mostra tem uma parcela da população ávida por um discurso de transformação. O outro que são os três discursos pré-abertura do período de campanha. Então, quando ainda não podia fazer campanha a gente teve três discursos o Bolsonaro a Michele e o Paulo Guedes. Esse é o tripé. A Michele vai fazer esse apelo ideológico religioso. Então, ela manobra a fé do povo. Eles conseguiram advogar Brasil afora um Jesus Cristo armado. Então, que Jesus Cristo é esse? Que ele não existiu. Ele é um cara que foi torturado e morto pelo Estado. Ele é um cara que foi perseguido pelos poderes. A passagem que ele entra no templo destruindo tudo. Cada evangelho, por exemplo, do Marcos, quando fala dessa passagem, fala que os príncipes, os escribas e os líderes religiosos procuravam ocasião para matá-lo. Então, ele era um poder de esquerda, se é anacronismo falar esquerda nesse contexto. Mas ele era um poder antissistêmico popular, que se opunha ao poder religioso vigente, econômico vigente e estatal vigente. Então, esse é o Jesus Cristo que a gente apreende por passagens do Evangelho. Ele era um cara do povo para o povo. ele vai arrumar uma briga com todas as instituições que estavam colocadas, as econômicas, as religiosas e as políticas. Mas a gente chegou num lugar que a marcha para Jesus tem arma. Que Jesus só não tinha uma pistola porque na época dele não vendia. Então, é essa manobra. Só que a Michele Bolsonaro está muito atenta a uma coisa que a gente tem uma série de intelectuais brasileiros falando sobre. Por exemplo, a Jaqueline Teixeira, que é professora da USP e agora da UNB. A Jaqueline Moraes Teixeira fala, tem um texto dela muito bom, que ela vai mostrando como essas eleições vão ser decididas pelas mulheres pretas em especial, que é a maioria, as mulheres pretas evangélicas e periféricas, pobres periféricas. E aí, esse discurso é o aborto é pecado, eles querem, ó, ele está se reunindo com os demônios, o Congresso era um espaço dos demônios, agora é de Jesus. Então, é um discurso que manobra a fé. E chega forte. Ou se chega. Ou se chega. E aí, o que a Michele Bolsonaro mostra pra gente? Que tem uma parcela gigantesca do Brasil desesperada por afeto e laço. Essas pessoas se chamam de irmão. A gente se chama de irmão? Essas pessoas, elas se reúnem pra cantar e dançar. Muitas vezes, é o único aparelho de cultura daquele bairro onde tem instrumento musical, onde as crianças vão poder ir pro coral, onde tem alguma política de combate à dependência química, onde tem laço de solidariedade, emprego, onde tem cesta básica, onde tem esse tripé ele vai mostrando aqui na frente o desespero da população por um discurso de mudança radical. Aqui do lado, nesse flanco, o desespero da população por laço, afeto e comunhão. E o Paulo Guedes, que nesse último discurso dele, fala que esse auxílio, que é um auxílio voto, que é a ideia de que tudo que eles criticavam o PT por ter feito. Essa ideia da manobra do pobre. O pobre é burro. O pobre vota porque quer comer. Então, que a gente ouve da esquerda ainda. Em 2022, a esquerda ainda está batendo nessa tecla. O povo quer comer, tem que votar no Lula. E aí, o Paulo Guedes, ele vai falar, olha, a gente vai dar um auxílio, vai romper o teto de gastos, e aí ele avisa a burguesia na mesma frase, mas com responsabilidade fiscal. As políticas de austeridade, o congelamento da máquina pública, a PEC da morte, do teto de gastos, eles vão ser mantidos. Isso aqui é só uma manobra eleitoral. E ele faz essa fala num evento de investidores do mercado financeiro. E aí, essa perna, ela nos mostra, não tem aliança com essa galera. Porque os interesses deles nunca serão os mesmos que os nossos. Povo. População. O tripé que mantém de pé o bolsonarismo, ele tem muita coisa pra nos ensinar. Só que eu não sei se tem muita gente querendo aprender. O que parece ser que não tem muita gente querendo aprender. É.